Senhor presidente, vereador Ivan Carline, na época em que meu pai era vivo, existia um ditado, eu quero saudar aqui o Fabrício Mendonça, acompanhado da esposa dele, visitando a nossa casa, Leônidas, alguns amigos que eu vou citando. Mas tem um ditado antigo que dizia que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu queria usar esse tempo que o vereador Naldinho me concedeu para desagravar vereadores que foram atacados injustamente por redes sociais neste final de semana. Especialmente o vereador Zé do Renascer, que disseram que votou um aumento de passagem, que sequer ele esteve presente. Sem sequer estar presente, ele foi acusado de um caso mediúnico, vamos dizer assim, ele e o corpo não estavam, disseram que ele estava presente. Um caso ridículo, foram para redes sociais e fizeram isso também hoje com o meu nome e com o nome do vereador Valdir, do restaurante, que não integramos o Conselho Tarifário e perguntando e com o nome do vereador Mirim. Nós não fizemos reunião nenhuma da Comissão de Administração e Transportes. Então, eu acho que as pessoas, antes de fazerem afirmações em relação ao nome das outras, devem procurar apurar melhor a verdade das coisas. Para que pessoas de bem, como o vereador Zé do Renascer, uma pessoa honrada, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, de posições claras, não tem ele um nome para andar por aí, me perdoem a expressão, peço que me desculpe, mas ele não é osso para andar na boca de cachorro, vereador. Me perdoe a sinceridade, o termo não é adequado, mas acho isso feio da parte de quem fez, fez isso contra o vereador Valdir, também hoje, contra mim, que nem passei em porta de Conselho Tarifário nenhum. Então, eu queria agradecer ao vereador Arnaldinho Borgo pela oportunidade de ceder esse tempo, para que nós pudéssemos expressar a verdade acerca dos fatos que foram imputados de forma mentirosa, desonesta e indevida, contra mim, contra o vereador Valdir, do restaurante, e contra o vereador Zé do Renascer. Muito obrigado, vereador Arnaldinho Borgo, pela oportunidade de me ceder esse espaço para falar nessa sessão. Aproveitando ainda essa oportunidade, senhor presidente, a nossa cidade hoje apareceu no jornal A Gazeta, com a população medida em 487 mil e 200 habitantes, mais ou menos. A nossa cidade caminha para meio milhão de pessoas. E eu gostaria de pedir aqui aos nossos companheiros, Zé do Renascer, vereador Rogério Cardoso, que se fizessem presente, e o vereador Anadelson, na próxima reunião nossa, da Comissão de Melhoria do Ambiente de Negócio na Cidade, que nós faremos na sala anexa ao plenário, na próxima segunda-feira, às duas e meia da tarde, para a gente continuar com esse debate, para a gente aprofundar esse contato com aqueles que produzem e geram oportunidade na cidade, porque a nossa Câmara, a nossa Casa, está se qualificando de uma forma digna, de uma forma honrada e de uma forma altiva perante a população de Vila Velha. Era o que continha, senhor presidente, mais uma vez. Não, não, presidente, é um prazer. Eu queria informar os demais vereadores, senhoras e senhores, naquele conselho lá onde teve o aumento da passagem, aquela foi uma proposta, a empresa pedia, e eu não faço parte do conselho, mas a empresa pedia 4,30, tinha uma proposta da Prefeitura, 13,90, em consenso, com alguns membros do conselho, com alguns representantes da comunidade, estudantes, empresários, chegaram a 13,20. Essa Casa, nós tínhamos nossos representantes e defendeu essa tese, que talvez não fossem os nossos representantes, talvez a passagem seria 13,90. Quero parabenizar o vereador Mirim, a vereadora Tia Lete, o vereador também Zé Renacê, que não queria votar, e num consenso, como a dona Lete não votou, e o Zé Renacê, Mirim votou num consenso para 13,20. Se não fossem eles, esses três membros dessa Casa, Naldinho, talvez a passagem hoje seria 13,90. Uma parte... Pois não, vereador Chico Siqueira. Quero também parabenizar nossos vereadores que estão participando dessa comissão, principalmente o Mirim e o Zé do Renacê. Realmente, as porradas na rede social é demais, né? Mas, se eu tivesse que votar, votaria também. E mais ainda, a imprensa, de forma maldosa, esquece de falar que o governo estadual dá 70 centavos de subsídio para o Transcall. E o Transcall leva todo o dinheiro dos passageiros de Vila Velha, está acabando com a Sanremo, o Transcall, e não deixa um centavo para a Prefeitura de Vila Velha. Então, nós temos que rever essa situação do Transcall dentro do município de Vila Velha. Então, a passagem do Transcall não é 3,20. A passagem do Transcall é 3,90. Por cada passageiro que o Transcall transporta, o governo estadual dá 70 centavos de subsídio. Obrigado. Eu quero agradecer a par de Vossa Excelência e encerrar meu pronunciamento, só reafirmando. Vereador Zé do Renacê, vereadora Dona Arlete, vereador Valdir do Restaurante e eu, não participamos desse debate de preço de passagem, e nem emitimos voto nem opinião, respeitada a opinião do vereador Mirim Montebella. Obrigado.